Aí depois do povo esperar, a prefeitura disse que faltou os testes, né, que o carro tinha quebrado, o carro não apareceu, aí o que que acontece? Dispensou o pessoal aqui, esse pessoal aqui tá esperando desde cedo, o povo tá irritado aqui na 307 Norte, compartilha nos grupos aí.